A gente vai brincar de passa-anel, mas não é um passa-anel qualquer não. A gente vai botar uma música, vai botar a brincadeira com barbante e a gente vai fazer em roda. Mas antes de aprender a brincadeira, vamos aprender a música? E a brincadeira é em roda. E daí sempre tem uma pessoa no meio. E quando a música parar, ela tem que adivinhar com quem parou o anel. Vamos brincar agora? Vai pegar um anel e vai colocar dentro desse barbante. Vai dar um nozinho. E daí o anel está preso aqui dentro. Certo? Não solta não. E aí a gente junta as duas mãos assim. Pode esticar mais o barbante, porque ele está esticadinho. Isso. E aí a gente abre a mão. Isso. E encosta a mão no vizinho. Encosta a mão. Aí. E agora fecha. E agora abre. E agora fecha. E aí o segredo está. Quando a gente for abrir, a gente tem que passar aqui o anel sem a pessoa que está lá no meio dele. E daí quando abrir de novo, passa de novo. E assim vai. Combinado? Com ela. Não. Com ela. Com ela. Assim. E aí